Olá pessoal, eu estou aqui com a Maria Marta do Vintage World Nós estamos hoje aqui no bazar do Clube Atlético Juventus Maria Marta, o que é que você trouxe hoje aqui? Vamos mostrar? Vou mostrar Vamos mostrar Olha, eu trouxe um pouco de tudo que eu tenho na loja Que são objetos de decoração principalmente Peraí, você trouxe tudo que você tem lá na loja Uma loja virtual, né? É, uma loja virtual só no Facebook atualmente Chama século XX, XX de Alto de Pinheiros Tá Pondo o arroba Vintage de Alto de Pinheiros Já vai dar lá na página do Facebook Lá Então assim, o que eu comercializo? Objetos que façam referência a ícones de marketing Dos anos 20 a 70 do século XX 1920 a 1970 Então tem miniaturas de carro Vamos mostrar aqui, olha Essa é um Fordinho ali, né? Cabine telefônica ali da London Aqui tem... Coisas norte-americanas, europeias Legal Aqui é uma bola de beisebol também da liga norte-americana São bolas oficiais Essa aqui participou de um jogo Olha aí E participou de um jogo da liga oficial americana também Tem o preço, tá ali 50 reais Isso é decorativo, né? É, um quadro decorativo pra parede De resina Tá E aqui tem mais caixas, né? É Caixinhas Copiam o livro É porta... É porta... É porta trecas Pode ser joia Tem um cofre Tem um bom cofre também Legal O legal aqui são as placas originais de carro Norte-americanas, né? Legal Então essas são peças únicas e super antigas, né? Como vocês viram, passou de uma de 1940 Do Missouri, né? E a média de preço da placa é 50 reais também? É, 50, 100 reais 50, 100 reais Aqui tem quadros variados Isso é, são quadros que estão... Aqui o preço tá 79, mas eu tô fazendo por 65 Tá No bazar, é o preço do bazar E aqui tem mais coisa, aqui embaixo É, aqui já tem um carro de brasileiro, né? Mas aqui... Legal Tem a mala com peças de louça As malas também As malas da lua E aqui, quadros na parede também E vamos mostrar lá rapidinho Olha, esse aqui é um porta-chaves de parede Que tem forma de bomba de gasolina Tudo vintage E me digam... Tudo nesse estilo vintage Me diga uma coisa, Maria Marta Quando eu não te acho O que eu te acho hoje? Olha, no WhatsApp, né? 11 9 7 2 0 9 3 4 4 3 Ou no Facebook, como eu disse Arroba vintage, auto de Pinheiros, tudo junto Vocês me encontram lá na página E lá tem, por mensagem, eu respondo super rápido Você já consegue me contatar aí E eu entrego em São Paulo de graça Legal Vou mostrar aqui o cartãozinho, ó Tá aí, ó Presentes Vintage Tá aí o contato do Facebook .com.br Vintage Auto de Pinheiros E aí vem o WhatsApp 9 7 2 0 9 3 4 4 3 Maria Marta Tá aí Vintage World Sucesso sempre Valeu Muito obrigada Muito obrigada